Música Olá, muito boa noite, 18 horas e 34 minutos desta terça-feira, hoje dia 27 de dezembro de 2016, está no ar ao vivo, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapirani, Estância Velha e para o mundo inteiro, através da internet, nossa estação, o Hamburgo de todos os dias, hoje um pouco mais úmido. Molhado, por que não dizer, né? Chuva lá fora, deu um belo abaceiro que, confesso, me pegou desprevenido dentro do carro, não tinha eu um guarda-chuva, cheguei eu aqui, sem uma camisa extra nos nossos estúdios, derretendo. Mas derretendo, doutorito, não só por causa do calor escaldante lá fora, eu gostaria de fazer uma crítica, a gente tem condições de reclamar no ProBom, por causa desse calor aí, muito boa noite. Boa noite, acho que é possível, acho que é a reclamação da maioria dos gaúchos. São pedido no ProBom, para quem é que a gente reclama ainda? A gente não consegue ser meio, né? Ou a gente é muito quente, ou a gente é muito frio. É verdade, é bastante complicada a situação, né? Se não tem ar-condicionado hoje, e mesmo com ar-condicionado, não aguenta. Ontem foi um dia do período, terminou isso, é verdade. Muito feliz que eu estou vindo, tá? Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito triste porque... Eu tinha colocado, Alex. Muito triste porque é final de um trabalho. Final de um ciclo, é isso? É verdade, né? A gente está, independente do ano estar terminando, o ProBom não para, né? Até o dia 30, aí a gente está com trabalho... Temos trabalhos programados até o dia 30 e bola para frente, né? Vida que segue. O que que temos de novidade nesse final de gestão tua? Bom, a gente... Além de muita coisa para comemorar? Sim. A gente fez agora, a gente fez o lançamento da revista do ProBom, né? A primeira edição da revista do ProBom. A ideia foi justamente trazer para a comunidade, né? Trazer as informações, todas elas que foram... Todas as ações do ProBom e assim criar uma agenda no município que o ProBom, a cada ano, a cada seis meses, ele divulgue as ações. E penso até que os órgãos públicos, como um todo, deveriam publicizar os atos, as coisas, os trabalhos que fazem. E nessa oportunidade de hoje, também a gente fez uma prestação de contas com o balanço do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e também um balanço de atendimentos. Então, a gente fez hoje uma divulgação para o público, né? E trouxe um pouco dos dados aí para poder falar para os nossos telespectadores. Bom, nenhuma grande novidade em relação aos campeões de reclamação, né? É verdade. Continuam sendo as teles, a TV por assinatura. Bancos e financeiras são as grandes campeãs. Aqui a grande novidade é uma divisão que vocês fizeram, incluindo, inclusive, faixas etárias e outros quesitos, né? Serviços essenciais, serviços privados, produtos, assuntos financeiros. 8.311 queixas recebidas na unidade do Centro e 367 na Fevale em 2016. Quer dizer, isso dividindo por 366 esse ano, né? 9.000 dá quase 30 por dia. É isso? É, na verdade, esses são os registros... Se fosse de segunda a segunda, não é, né? Que passam para dentro do atendimento, porque a gente... Muita coisa vocês conseguem resolver antes de... São 70 fichas por dia, então, na verdade, potencialmente, a gente pode atender até 15.000 pessoas por ano, né? Então, os dados, eles mostram um pouco do que é o atendimento no Procon, né? As grandes vilãs são as telecomunicações. A gente fez até... A gente somou a somatória de TV por assinatura, telefonia, fixa, imóvel, internet. Dá 42% das reclamações do ano. Esses números que tu está vendo em relação aos dados do ano passado, eles reduziram... Caiu bastante o número de atendimentos em relação ao ano passado. Estava vendo hoje mesmo, foram 12.500 atendimentos no ano passado. Esse ano a gente está com 8.600. Então, teve uma redução em função da crise, acredito eu. Mas, mesmo assim, da mesma forma, as telecomunicações, elas seguem, né? Como as grandes vilãs aí dos consumidores, né? E independente, não é só em Novo Hamburgo. Isso é um reflexo do que acontece em todo o país. E esse balanço final, hein, então? 327.095,62 saldo no início de 2013 de 32.497,57. É um belo resultado, né? É verdade. Considerando que é uma entidade que não precisa ter lucro, né? Não, não precisa ter lucro. Na verdade, o PROCON, ele tem um fundo, né? Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Todos os recursos que são deste fundo, eles são utilizados através de uma deliberação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Esse conselho é composto por integrantes da Prefeitura e também de entidades. Nesse momento, quem ocupa lá é a CI e o Centro de Lojas. O CDL também já fez parte. E quando, no início de 2013, a gente estava com 32 mil reais aproximadamente na conta. Hoje, nesse momento, com as aplicações, vai fechar o ano em 329 mil, com a perspectiva de entrada de recursos até o final do ano. E disso ainda nós fizemos investimentos de 200 mil reais. Pois é, então, se não tivesse investido, como foi a Semana do Consumidor, como foi a Unidade Móvel, a Gincana, né? Essa revista agora, que é uma ferramenta importante para toda a comunidade, nós teríamos aí 500 e poucos mil reais. Dava até para pensar em comprar uma sede, mas eu acho que... O Copete, então, talvez não seja o mais importante, né? O Copete, que é um grande crítico do atual governo, neste ponto precisa se render a todos os espaços. Hoje ainda, Copete, nós estamos conversando, muito boa noite. Estávamos conversando com um amigo que estávamos comentando. Hoje, a administração municipal pagou o funcionalismo público referente ao que seria no final deste mês, no começo do próximo mês. É, nada... A FENAC... Mais do que o devido. Gilberto tem uma... tem assento lá, a CDL tem assento lá na FENAC. A FENAC entrega em conta quase 7 milhões de reais em caixa. O endividamento da nossa prefeitura, a dívida corrente, é de 20 milhões. Uma dívida corrente muito menor do que ele recebeu do Tarcísio e do que o Tarcísio recebeu do Jair. São Leopoldo, por exemplo, deve ultrapassar os 200 milhões para o futuro governante da cidade. É que, se não o telespectador, na bancada não sabe, as minhas críticas começam como... Por exemplo, eu recebeu um release, vou repetir o que eu sempre digo, um release de São Paulo, de uma assessoria de imprensa de São Paulo, que atua em favor de uma grande empresa do nosso Vale dos Sinos, especificamente aqui da nossa região, que teria para receber da prefeitura de Novo Hamburgo, 3.322 mil reais de uma escola que entregou em 2014 e até hoje não recebeu. 419 mil de uma escola que entregou em Nova Santa Rita e também não recebeu. E elenca, então, assim, a empresa de Novo Hamburgo e arredores aqui teriam 6 milhões para receber só aqui da nossa região. Mas não necessariamente da prefeitura. De escolas que não recebeu. Do governo federal que constrói os prédios, não é? Então, na... Hã? Prédio? Não é. O governo federal constrói os prédios, não é? Ao contrário, ela construiu o prédio, exatamente. Quem paga. Ela, mas há um convínio fixado com a prefeitura. Então, explicitava as dívidas, as parcelas devidas a que me provem contrário. E como eu contestei isso várias vezes e nunca ninguém fez menção a isso, provavelmente era verdade. Então, é muito fácil. Tivemos aqui pessoas, inclusive colegas, defendendo. Nunca nesse país a educação foi tão privilegiada em Novo Hamburgo. Não pagou, não é? Assim como a Grale não recebeu os jipes Marroá. Aqueles ônibus escolar que você vê amarelão passando na rua. A Marco Polo não recebeu o chassi. A carroceria. A Volkswagen não recebeu o chassi. Então, é muito bonito quando você vê ações maravilhosas. É como, veja bem o outro lado. Poderíamos ter pensado numa sede. Por esse raciocínio dos outros, eles fariam a sede e vamos ver como se paga. Assim você vê ônibus escolar, mas não foram pagos. Você vê Jipe, o Ministério da Defesa, o Jipe do Exército Novo, reformar a frota do Exército. O Ministério da Defesa não pagou. Querido, sem precisar pagar, até eu faço um bom governo. E como é que você te estica, por exemplo, agora, em toda essa reforma da Previdência, por que não se mexe com os generais, por exemplo, com o pessoal da caverna? Mas não é só isso. Não, eles não quiseram entrar, ninguém quis mexer no... Eu acho que é tão complicado quando a gente fala dos outros, da casa dos outros. Não, é o nosso, é a nossa aposentadoria. Não, eu estou... Vai te aposentar com idade. É muito mais fácil eu fazer, para mim, pelo menos, colocações em referência àquilo que eu alcanço aqui. Antes de entrar no ar, se comentou aqui, por que não foi feita a infraestrutura embaixo da estação Novo Hamburgo do Trinsurbe? Porque aquela verba foi trocada pela ponte após, né, de frente ao colégio ali, aquele famoso X da esquina da rótula do sapateiro. As verbas que deveriam ter sido gastas fazendo a parte final, o acabamento, o ajardinamento da estação, foram trocados por uma ponte que se viu necessária após ali, onde é o retorno das locomotivas, dos trens ali. Aquela ponte não constava do projeto. A verba é X, se pediu aditamentos e mais na suplementação, mas eu vi isso no rádio. O administrador do Trinsurbe dizia, não, senhor, nos foi solicitado que era mais urgente fazer aquela... Mas aí, Copete, o que tu ouviste, ele falar para ti é a verdade, então. Ele falou numa rádio. O máximo que eu posso imaginar é que o administrador principal da empresa... Não, mas nós estamos tão longe nessa discussão, por que os trens novos ainda entram e saem, voltam e meia? Por que ainda estão ajustando os trens novos? Aí é para o Procon. Não, não é para o Procon. Claro que é, porque os rolamentos se mostraram inadequados... Não, isso é um problema de engenharia. Ou de quem fez o projeto... É um problema de compra. Ou de quem fez o projeto, ou de quem entregou o projeto. Cabe ao Procon investigar isso. Não, porque o Procon compra aquilo que me mandaram comprar. Consumidor. Claro. O Procon lida com o direito do consumidor. Não é bem assim, você compra e tem um defeito... Então o problema é... Esse defeito se mostrou após um ano de funcionamento. Não, não. Isso ainda demorou para começar a funcionar e quando funcionou deu problema, né? Aí, eu vou dizer... Ou o engenharia errou, ou quem vendeu, vendeu mal. Não quem foi lá comprar, quem comprar executou uma ordem de compra. É, e na verdade, até para deixar claro, nesse caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. É uma brincadeira, é uma brincadeira. Mas é que não tem, porque não tem relação antigo. Em algumas situações, claro... Só que daí, de novo, Copete... Isso se aplica, o caso do vício redibitório do Código Civil. Mas é que nem recondido. Mas aí, quem executa isso? Quem vão esperar para executar isso quando, né? Porque daí você está me dizendo, ah, não, vamos lá para longe. Não, espera aí. A aposentadoria das pessoas é a minha aposentadoria também. É a tua, é a de todos nós aqui. A minha não, eu nunca contei com isso. Exatamente, porque tu não espera contar com ela. Um dia tu vai precisar, nós vamos te pagar sem tu nunca ter contribuído. Eu não conto com isso. Pois é, mas tu não colabora com ela e nós vamos... Porque amanhã... Veja bem... Tomara Deus que não queira isso, não precisa disso. O papai noel, né, sendo entrevistado por um jornalista. E aí o jornalista olha para ele e diz assim, nossa, o senhor velhinho trabalhando com essa idade. Daí ele olhou, o papai noel olhou, e você também. Não vá pensar que... Pois é, mas você... E aí? É tudo na nossa conta. Nós somos do tempo. É na tua conta, né, Caniz? Vou apresentar a Caniz e o Edevar, já que você não acerta. Muito boa noite. Nós somos do tempo, boa noite, em que fumar era bonito. Se atirava pedra em passarinho e era rito de masculinidade, alguma coisa. Se pensava assim, eu começo a trabalhar com 18, 19 anos de idade e aos 40 e tantos, 40 e muitos, aos 50 eu estou aposentado, vou ficar na frente de casa, tomar chimarrão. Você já passou dos 50? Boa noite, telespectadores, boa noite, pessoal da mesa. Eu tenho certeza que o PROCON trabalharia bem menos se o Brasil fosse um país sério. Não é? Vocês estão com a estafa acima dos limites, porque trabalham muito. Essas companhias aí de telefonia não são sérias. A gente sabe quando precisa, não é? E eu quero dizer ao Copete que eu sou bem mais jovem que ele. Eu não passei dessa fase. E também eu gosto muito de fazer o programa na sexta-feira, que a minha gastrite não aflora tanto. Porque quando o Copete vem... Copete, se você fosse candidato a alguma coisa, você seria o meu candidato. Porque você resolve os problemas da sociedade, pelo jeito, aqui, na bancada. Eu, pelo menos, penso. Quando você falou em tele, por que o serviço de telefonia é tão ruim? Não, eu quero saber por que o serviço de telefonia está ganhando 100 bilhões do governo Temer. Você sabe para quê? Por quê? Você sabe para quê? Para cobrir alguma coisa que alguém fez errado. Você sabe o que eles querem passar adiante? Claro, a Oi vai para um grupo estrangeiro. Você sabe qual a parte que eles querem passar adiante? Essa é outra coisa. O pessoal vem, vai na internet, vem na televisão, abre a boca e xinga tudo. Por exemplo, aquilo que nós convencionamos lá atrás, quando foi privatizado... Eu não entendo. Sabe o que eles querem passar adiante? A parte de telefonia fixa. Não, não, não. Alguém tem um telefone fixo aqui? Eu tenho. Tem, continua. Eu sou mais jovem. Tu entende? Não, o problema não é nós aqui no Vamborco. O problema é lá em Santa Rita do Fim do Mundo. Santa Rita do Fim do Mundo não vai ter a telefonia fixa. Eu quero saber quando foi a última vez que você usou uma ficha de orelhão. Não. Exatamente é isso. As pessoas discutem assuntos e o caso das teles são isso. Aparece o... Não concordo, Tico. O problema não é a telefonia pública. O problema é a telefonia privada, a rede de telefonia privada. Está muito ruim. Não, isso eu concordo... Não, a universalização, o problema é a universalização. Eu confesso para vocês que eu tenho grandes dificuldades quando falo de telefonia, internet. O meu cérebro deu um nó cego, porque eu não sei mais nem que empresa me atende. É verdade. Virou três, não é? Exato. Viraram três empresas. Realmente, eu não sei. Aliás, que empresa que não te atende, não é? Eu não sei. Realmente, eu não sei. Na minha cabeça, eu não consigo mais guardar, porque todas já passaram nos últimos, sei lá, um ano, um ano e meio, dois anos no máximo, eu acho que três diferentes nomes tiveram essas empresas. E agora, a companhia de energia elétrica que nos atende também mudou. Para a nossa surpresa, para mim, não, porque eu já fui pego no centro de Novo Hamburgo na véspera de Natal e fiquei um dia e meio sem energia elétrica. E no sábado de manhã, dia 24 de dezembro, às 10 horas da manhã, se foi a energia elétrica. Pela segunda vez em cinco anos, não é, Beto? É, ou seja, 20% de chance. Só que o Beto teve que investir e colocou um geradorzinho lá para atender a demanda da loja dele. Aí, ok, meia hora a energia não voltou, a nossa loja continuou funcionando a 50% de condições, mas pôde continuar atendendo bem, claro, sem ar condicionado, enfim. Liguei para a companhia de energia, custou bastante até que me atendesse. Quando o rapaz me atendeu, me identifiquei, o seu nome, por favor, o seu código de consumidor. Meu amigo, é claro que eu não tenho o código de consumidor, mas esse número é para ligar para emergências, diz o rapaz. Eu disse, é óbvio, meu amigo, se é uma emergência, que eu não tenho o meu código de consumidor. Aí, então, contando com a boa vontade dele, então, pelo CNPJ da empresa, então, depois de alguns minutos, ele conseguiu localizar, para minha surpresa, com sotaque de fora do Estado, tá? E, ok, ele me disse... Nada contra o baiano, não é isso, não é isso? Nada contra o baiano. Eu falei de onde era. Aí, ele me disse, pois é, não tenho nenhum registro até o momento, ninguém nos avisou até o momento. É que, na verdade, eu me pedi também uma vez, Gilberto Casper, o número do registro, mas se está escuro, eu não enxergo, como é que eu vou ler o número do registro? Ah, boa. Melhor a verdade. Mas eu tenho uma confissão que, se eu falar aqui, eu termino, eu encerro o assunto. Eu estou há uma semana com problemas com a minha operadora e o meu telefone não funciona direito. O doutor Ítalo me contou essa semana passada e disse assim, mas eu falei, senhor, vai no Procon resolver isso aí, doutor. Faz uma semana e, inclusive, a operadora, ela me tirou o celular, deixou sem o telefone, parou de funcionar. E nós mortais. Eu acho que eu não consigo resolver o problema. E dá uma portada do doutor Ítalo aqui e vamos botar só ela na internet, né? Eu acho que eu preciso ir para o Procon. Te enganei, doutor. Me enganei. Dá uma tênis que eu não vou, tal. Te enganei. Mas, Ítalo, eu preciso te fazer uma pergunta. É que nem a Fiat, né? Fui enganado agora, é tarde. Fui iludido. Iludido, enganado. Eu não diria... Eu tenho um Fiat, é muito bonito a cor do teu Fiat. Eu tenho um Fiat, é bom. Eu acho estranho, a gente faz algumas críticas, eu tive péssimos atendimentos, eu investi através da reclamação na Anatel. Me deram um bônus, me ligaram por três vezes da Anatel, querendo saber se eu tinha resolvido e que teriam dado uma penalização para a companhia que me atende, de R$ 50,00 mensais de desconto por 12 meses, mas a conta do mês foi considerada como já paga. Então, e eu acho que esse é um problema básico, que volta ao que o Canísio falou, o problema é como e por quem nós somos atendidos. Por uma questão de economia, todos os SACs são agora sediados em estados de renda mais baixa, com uma forma de redução de despesas, de custos. Você tem o atendimento, não é por linha telefônica tradicional, é VoIP, que é a eletrônica através da internet. E aí você, primeiro... Aquela que você conversa com a pessoa e não ouve nada. Ouve um eco. Então, você tem uma dificuldade de entender o sotaque do outro lado, e ele também não te entende. E a própria estrutura física do sistema é eco, metálico, é muito... Então, eu percebo, ao menos nessa área de telefonia, que quando eu vou fazer uma queixa na loja da operadora, ao lado eu estou rodeado também de pessoas que eu não sei como é que conseguiram atravessar a rua para chegar até lá. Porque você percebe, e pela sua expressão aqui, o senhor enfrenta muito maior problema com isso, pessoas que têm um baixíssimo entendimento de o que está acontecendo. Ou no que elas se comprometeram. Sem contar que depois que você explicou toda a história para ela, ela disse que ela não tem autonomia para resolver o seu problema e ela repassa para um terceiro, para continuar a ligação. Ele está falando das pessoas nossas que vão lá reclamar. Não, mesmo as pessoas que vão lá reclamar no Procon. Não, mas isso é uma cultura brasileira, não adianta... Então, eu vejo o problema de gente, vamos dizer, quando começa a questionar que deu R$12 a conta e ela só esperava R$6. Então, eu imagino que todo o entendimento de como funciona o mundo seja prejudicado, seja difícil. Volta você. O problema é o Brasil. É o Brasil que faz o contrato com uma operadora, uma telefonia e espera ganhar isso e aquilo. Não, mas para isso o senhor tem que fazer o combo. Não, mas eu já tenho... Não, mas tem que fazer o combo. As pessoas não entendem. Quando nós reclamamos uma coisa líquida e certa, a pessoa que nos atende também não entende. Então, nós vivemos em uma barra funda. Você sabe que quando foi privatizado lá atrás o sistema de telefonia, o sistema Telebrás, os prédios todos que pertenciam a Telebrás, eles foram comodatados a essas empresas que assumiram. Eles não entraram no pacote. Eles foram cedidos para as empresas para que prestassem a manutenção, enfim, e fossem usando ele. Agora, nesse pacote, está incluído tudo isso. Quer dizer, começou errado, porque naquele momento, e eu vivi isso porque eu era funcionário da CRT de 97 até 2002. No Calçadão? Inclusive. Saí para montar a minha empresa, para representar a CRT. 97? 97. Meu primeiro celular é de 94. Isso. Quando era aqui ainda, no centro. Aqui na região leste. Na região leste. É como nós somos jovens. Na região leste. Eu tinha celular 94. Então, eu enfrentei todos esses problemas. E aí, Copete, o que aconteceu foi que as operadoras todas fizeram, todas as telecoms da época, na época estatizadas ainda, fizeram toda a ampliação da sua rede, prepararam quilômetros e quilômetros. Quando estava tudo prontinho, pago pelo Estado, pelo Estado estadual e pelo Estado federal, o sistema Telebrás, aí ela privatizou. Não, concordo. E agora vão, de novo, dar uma ajuda sobre-humana para isso. Com o nosso dinheiro. Eu concordo. Mas deixa eu te explicar, porque eu vi uma entrevista... Perdão de dívida para consumidor não tem, não é? Pois é. Isso eu concordo. Mas eu vi isso. Eu li na Folha de São Paulo, que, obviamente, é sempre crítica, entrevistando uma pessoa. Eu disse assim, nós estamos tentando repassar a telefonia fixa, porque ela está numa decadência. Só tem mais três países. Um era Brasil, Turquia e outro, me foge agora, que ainda tem, num domínio estatal, a telefonia fixa não existe em lugar nenhum do planeta. Agora, nós vamos falar sério uma coisa. A única telefonia que funciona é a fixa, porque a móvel é uma caótica. Bom, isso eu... E porque a telefonia, os dados, é terrível. A única que funciona é a mesma que foi construída há mais de 20 anos atrás. Aí eu sou totalmente... Os próprios dados aqui, dos nossos atendimentos, a diferença de reclamações de telefonia fixa para móvel é de mil reclamações. Então, imagina. Mas aí, desculpe, provavelmente... Mas aí nós estamos... Mas eu não sei. Não é do... Nós estamos discutindo ideologias. Eu não sei até onde isso agrega. Não, eu acho que é um absurdo isso. É sempre a gente pagando a conta. Não, eu concordo que, como ele falou, sempre se entrega a estrada para pedagiar depois de pronta. Não, sempre na época do Antônio Brito se fez isso, né? Não, não. Ele sempre foi no Brasil inteiro. Mas teve um cara que se chama Antônio Brito, que acabou com o Estado e que reformou as estradas, entregou para a iniciativa privada... Estado? Pensei que você ia falar da Zaléia. E desapareceu. Você sabe onde ele anda, esse cara? Eu pensei que você ia falar da Zaléia. Conselho Diretivo de alguma empresa, não sei qual, eu acho. Não, não, depois da Zaléia. Aliás, eu acho que ele nunca mais precisa trabalhar na vida, eu acho, né? Porque aumentou em 250% a dívida do Estado. E o Brito, além disso, se não me engano, foi na época dele que foi assinado os contratos de concessão de energia elétrica no Estado. E os contratos de 30 anos e não repassa nenhuma obrigação para as empresas. Na verdade, não tem nem que atualizar a rede, nem trocar os postes de madeira por poste de concreto. E aí acontece o temporal aqui... Ele implantou o PDV, pedido de demissão voluntária. Eu conversei com o inspetor da NET, sábado passado, ele disse que tem fios nos postes onde a NET, nem sei que nome é agora, é NET? É NET, faz parte do grupo. E eles pagam para... não é mais a S-Sul também? É a RG-Sul, pagam para utilizar os postes. Exato. E tem redes de dados nos postes que eles nem sabem. Os postes que estão aí perto, diz. Nem sabem. É tão antigo que está lá e não sabe se... Não, não, é novo. É novo, porque passaram tantas empresas de telefone... Ah, não sabe de quem é. De quem é, de quem botou. Tem gente que bota e não pergunta se pode colocar. Esse é um exemplo que eu vejo muito agora na praia, na cidade de Tramandaí, que tem uma empresa de Novo Hamburgo atuando lá na oferta de internet residencial, uma empresa de Santo Antônio da Patrulha e outra de Tramandaí, todas operando com oferta por cabo e algumas também por rádio base. E exatamente eu pensei, será que está sendo, vamos dizer, porque você precisa pagar para usar... Centavos por poste. Eles botam o fio lá, o fio é preto. E aí a gente... Não, e eu conheço empresa que puxa de uma quadra para outra, duas filiais, enfim. E a gente tem um problema nisso, porque eles sublocam esse espaço para as teles e aí quando acontece de ter, a gente vê aqui em Novo Hamburgo os fios amarrados de qualquer jeito, não tem nem como identificar de qual é a empresa. Eu passava tesoura ali, doutor. Tem que notificar todas as empresas para identificar de quem é aquele fio. Então tinha que ter uma solução para isso. Claro que a gente não pode botar um fio de cada cor, porque vira um carnaval, mas é mais um problema que existe. Doutorito, estamos indo para o nosso intervalo e queremos agradecer muito a sua presença. Quero te parabenizar não só pelo trabalho desenvolvido à frente do Procon, mas por essa aproximação do Procon com toda a nossa comunidade. Está aqui a revista, telefones úteis aqui atrás, belo trabalho feito pela nossa UPS, no Novo Hamburgo, um belo material. Onde é que as pessoas podem retirar esse material? O material está disponível no Procon. A gente está programando, a gente quer fazer uma ação essa semana ainda, se o calor nos permitir, ali na Praça do Imigrante. E a gente está encaminhando essas revistas, elas vão ser encaminhadas para todas as escolas municipais de Novo Hamburgo, para todas as escolas estaduais localizadas em Novo Hamburgo. A gente está entregando algumas lá no CDL também, na CI e sim de lojas e nas associações representativas de classes aqui de Novo Hamburgo. Uma bela prestação de contas e também é muito informativa. Está aqui na página 3 a parceria do Procon com diversas entidades da nossa cidade, escolas municipais, a coordenadora da CPI dos idosos, coordenador de políticas públicas dos idosos. Está aqui o vice-presidente da DEVS, que é a Associação dos Deficientes Visuais de Novo Hamburgo. E aí a gente tem o Marco Aurélio Kirch, diretor de relações da CI. De Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha. O Remy Chê foi presidente do CIN de lojas e o Valser Klein, presidente da CDL. Quer dizer, esse testemunho que eles deram aqui mais do que nunca prova que o trabalho que vocês realizam é realmente isento e integrador. Ele não é punitivo em relação às empresas, muito pelo contrário. É educativo. É construtivo. E a gente sempre buscou essa parceria porque é uma coisa que eu sempre falo no Procon, que não é porque a gente é Procon que a gente tem que ser pró-consumidor acima de tudo. É pró-consumidor quando o consumidor tem razão. A gente tem que privilegiar o consumidor que atua de uma forma correta no mercado e também o fornecedor que atua de uma forma correta no mercado. E, como tu disseste ali, essa nossa parceria, essas palavras da ACI, CDL, CIN de lojas, que, em princípio, pode-se pensar que seriam entidades opostas, mostra que o trabalho foi feito de uma forma integradora aqui no município. Até porque eu acho que a grande maioria das empresas que são as campeãs de reclamações nem associadas são a essas entidades, que são empresas, a maioria delas, de fora do Estado. Os grandes problemas não estão aqui em Novo Hamburgo. Então, a gente fala, a gente vê, a gente tem no Estado, são 497 municípios e 75 pro-cons. E aí muitos municípios deixam de colocar pro-cons porque acham que vai contra o comércio local. E, na verdade, ele protege o comércio local. Exato, eu sou testemunha. Ele vai contra o comércio de fora. Quem quer agir com deslealdade não merece ter espaço no comércio. Eu acho que esse exemplo, Ítalo, e telespectadores, realmente ele é o que deve ser seguido educar as pessoas, as crianças, para que elas saibam os seus direitos, não esquecendo também das pessoas idosas também. É verdade. E se aproximando das entidades, nós tivemos o privilégio de receber o Ítalo e a Viviane, na CDL, lá, tinham em torno de 60, 70 lojistas interessados em buscar conhecimento, se atualizarem sobre como funciona a legislação. Ou seja, você está educando as crianças e você está orientando os lojistas como devem se comportar. Por isso que nós temos um comércio forte, um PROCON que realmente educa e está ao lado das duas partes. Você sabe que eu acho que o PROCON passa, vamos dizer, além de ser muito efetivo nessa área que você comentou, na área comercial, mas eu acho que é um instrumento de cidadania que ultrapassa e supera isso. Apesar de ter algumas pessoas que acham que criticar é ruim, eu vejo a necessidade dessa conscientização. Então, quando você reclama que se vota mal, também se cobra mal. E cobrar não é simplesmente ir para a internet, para o Facebook, fazer... Não, tem que fazer efetivamente esse lado social, que você tem, vamos dizer, um crescimento da população, de uma forma, até integrando com as ferramentas de socialização, de se tornar um cidadão melhor, cobrando seus direitos, através de uma via formal e efetiva, em que eu parabenizo, porque efetivamente é uma das instituições que a gente vê, não só em Novo Hamburgo, mas que se vê efetiva na solução dos problemas. Formação de cidadão melhor, cobrando aquele que ele merece, que ele tem de direito. Doutor Ito, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho e muito sucesso sempre. Muito obrigado pelo convite. Bem, o nosso breve intervalo, em seguida vem Carlos Fortes compor com a gente aqui na bancada, a gente vai para um breve intervalo e volta já já.